o canal adaraújo ser todos bem-vindos ao nosso canal se inscreva de seu like aperta o sininho das notificações também se os comentários abaixo é importante isso para o nosso canal adriana rosto tá certo o galera e a dona rosiane mãe de três né viva de três faz pronunciamento novos áudios surge ela joga tudo no ventilador e esses áudios é bom baixo né inclusive o brasil portugal é publicou os áudios tá certo em que ela reclama do resenhista o que o resenho está inventando coisas né que não é para usar a imagem dela na foto na também meio mas aqui o canadriana araújo vai usar e vai falar do caso nem vai falar do caso dela que infelizmente o elizeu é tentou ajudar ela consigo arrecadação para comprar o terreno 15 mil infelizmente ela desceu a lenha nas costas do filhos do elizeu por trás né muito ingratidão né e aí ela jogou tudo fora galera então a culpa não é do resenhista a culpa não é das pessoas né ela tá revoltada com as pessoas que tá criticando ela tá revoltada com as pessoas que está fazendo resenha né sobre a história dela né infelizmente aí ela não não deu valor né não soube dar valor não soube ter paciência né esperar né esperar as ajuda chegar que tava chegando inclusive o elizeu conseguiu a vaquinha né de 15 mil reais para comprar o terreno o elizeu não gostou da atitude que ela fez no outro canal né dizer que o elizeu queria ganhar dinheiro nas costas coisas dela que queria se aproveitar dela e o elizeu ficou revoltado com razão né ficou revoltado com razão e lá em ele ainda ia pensar no caso ia voltar no caso dela ainda se ainda ia ajudar ela mas infelizmente aí ela soltou mais áudio soltou mais vídeos né falando mal do elizeu então eles eu desistiu do caso e ele tá certo né de cair fora desistir né de certinho de pessoas infelizmente é só ingratas não dá valor né pelas coisas que ganham não dá valor o que a pessoa dá né muitos inscritos e escrita a vende deixa de comprar um pão deixa de comprar uma bolacha para fazer a doação né e tem pessoas ingratas infelizmente que não dá valor é não dá valor e agora está revoltada com resenhista está brava com resenhista está brava com os inscritos e inscritas que está falando nas mensagens dizendo que ela foi ingrata mesmo está revoltadíssimo tá louca desesperada né e aí a culpa não é nossa a culpa é dela mesmo que jogou toda a oportunidade na lata do lixo se vocês quiserem acompanhar galera vocês vão lá no canal Brasil Portugal que tá lá os áudios né os áudios dela falando do resenhista dela falando sobre é das pessoas não vou colocar aqui porque já tá lá no canal Brasil Portugal é só vocês ir lá e para pesquisar em Brasil Portugal que vocês olhar ver os áudios ela falando ela falando sobre o resenhista falando sobre as pessoas né Maria Aparecida ela pisou na bola paciência é verdade paciência mesmo né não não soube esperar não soube né de esperar a sexta base que jogou tudo fora jogou tudo na lata na lata do lixo infelizmente triste é triste né a pessoa não dá valor né não dá valor o que ganha não tem a paciência né né que era para ela ter a paciência de esperar daí conseguir as coisas não é bem assim né do dia para a noite as coisas não funcionam assim o dia para a noite tem que esperar né o vídeo entrar para depois as pessoas poder ajudar tem a paciência também da vaquinha e da vaquinha mas infelizmente e ela se precipitou já foi logo crucificando né o Eliseu Silva TV e agora tá chorando né tá reclamando resenhista porque as pessoas tá falando do caso dela se ela não quisesse que falasse então não ela não apareceria nos vídeos né se ela não quisesse ser falada não quiser que ela não quiser ser resenhada ela não fazeria o vídeo né ela não tinha procurado o Eliseu Silva TV para contar a história dela né e tá aí os vídeos tá aí ela dando entrevista ao canal Eliseu Silva TV falando que tava arrependida tá aí todos os vídeos e áudios e vídeos que ela deixou publicar nas redes sociais tem a vasconcelo jogou a sorte fora queria passar na frente dos outros é verdade queria passar na frente dos outros infelizmente aí a casa caiu caiu do cavalo galera qual a sua opinião dos áudios deixe nos comentários abaixo se inscreva no canal aperta o sininho das notificações também sua opinião muito importante fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tamo junto e misturar